Para começar, vocês vão precisar de uma garrafa transparente e de EVA com glitter. Pegue primeiro uma tira de mais ou menos três dedos de EVA com glitter roxa e cole em volta dessa garrafa. Com tiras de EVA dourada, nós vamos colocar em volta da garrafa, na parte de baixo da garrafa e também na boca da garrafa. Para finalizar, pegue um pedaço de EVA com glitter e faça um botão e cole no centro da garrafa. Repita esse processo em outras garrafas mudando somente as cores do EVA com glitter. Música 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 Essa garrafa é uma garrafa decorativa para enfeitar a mesa do aniversariante. Então abuse do brilho, porque é uma princesa, né? Então a gente pode abusar do brilho. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música